Durante esta noite, a polícia rodoviária estadual mais uma vez logrou êxito em uma abordagem. Segundo informações, um veículo palio passava próximo à rodovia ali em Tapejara, quando os patrulheiros resolveram checar esse veículo. E olha só o que eles encontraram. Quase 14 quilos de maconha que estavam no interior do veículo e a casa caiu para um paraguaio e um brasileiro que estavam nesse veículo. Quem tem mais informações a respeito disso é o Tenente Alexandro, que vai dar mais detalhes desta prisão. Eles passavam pela rodovia, Tenente, e os policiais viram que eram suspeitos, foi verificar e realmente estavam certos. Exato. Uma abordagem de rotina e o nervosismo dos dois ocupantes fez com que os policiais fizessem uma verificação geral no veículo e encontraram essa droga escondida embaixo do banco e outro compartimento. São 16 tabletes de maconha que totalizaram 13 quilos e 800 gramas. Os dois receberam voos de prisão de imediato e foram encaminhados para a delegacia de Cruzeiro do Oeste. Alegaram serem residentes de Guaíra. Eles pegaram a droga no município de Mercedes, nas proximidades da cidade de Guaíra, e traziam para Maringá. Iam receber mil reais por esse transporte. Infelizmente, para a sociedade, não deu certo, foram presos e agora vão responder pelo crime que cometeram. Acerta, então, a Rotanda Polícia Rodoviária dando trabalho para o pessoal do contrabando, para o pessoal do tráfico, que tenta passar na região, achando que a região é casa da mãe Joana. Aqui não, meu irmão. Foram pegos, então, quase 14 quilos de maconha. Põe imagem aí. Olha que monte de rapadura, rapaz. Coisa mais linda do mundo. Guardadinha. Vão ser incineradas essas drogas aí, com certeza, e não vai estourar na cabeça de mais ninguém. Parabéns para a Polícia Rodoviária Estadual, para a Rotanha Especial, que tem feito brilhantes trabalhos em toda a nossa região. Eu sou Ailton Machado, trabalhei com a imagem de Ailton Júnior para o Radar da Notícia.